Governo e empresas assinam contratos de concessão de mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia. Geração de emprego e retomada da economia são metas do programa de parcerias de investimentos. Reação do mercado de trabalho. Fevereiro registra mais de 173 mil novos postos com carteira assinada. É o melhor resultado para o mês desde 2014. Provas do Enem este ano serão nos dias 3 e 10 de novembro. Inscrições começam em 6 de maio. E veja também prefeitos de todo o país se reúnem em Brasília. Na mesa de debate, a nova Previdência ganha destaque com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o bate-papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite para você. Acompanhe agora as notícias do governo federal desta segunda-feira, 25 de março. Mais de 13 bilhões de reais em investimentos e 28 mil empregos diretos. Esse é o resultado dos contratos assinados para a concessão de mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia. Contratos assinados. As empresas vencedoras dos 16 lotes do leilão de linhas de transmissão têm até 5 anos para concluir os empreendimentos. As novas linhas de transmissão vão tornar mais robusta a rede de energia elétrica oferecida em 13 estados. Ao todo, são 7 mil 152 quilômetros de linhas, além de 25 subestações. As obras vão gerar 28 mil empregos diretos e representam um investimento de mais de 13 bilhões de reais. São mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão que vai ajudar o setor elétrico a ficar cada dia mais interconectado e termos uma rede cada vez mais robusta garantindo a qualidade do serviço prestado no nosso país. As linhas de transmissão levam a energia das usinas geradoras até os consumidores. Em cada lote, o vencedor foi o que aceitou receber, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. O leilão realizado em dezembro atingiu o deságio médio de 46%. Esse desconto na remuneração das novas concessões vai gerar uma economia para os consumidores na conta de luz. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou a confiança no setor elétrico brasileiro. O mercado está confiante no setor elétrico brasileiro, que recentemente enfrentou a mais grave crise de sua história. Todos os 16 lotes tiveram propostas, ao contrário do que ocorriam em leilões anteriores. O sucesso desse leilão é resultado direto das ações sinalizadas pelo nosso governo, buscando maior liberdade econômica e atração do capital privado para atuar no mercado de infraestrutura. E a repórter Luana Karen, que a gente viu agora aí na matéria, acompanhou agora há pouco no Palácio Planalto a fala do porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros. Vamos conversar ao vivo com ela? Oi, Luana, boa noite para você. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, fez um balanço das últimas viagens do presidente Jair Bolsonaro. Sobre a ida aos Estados Unidos, o porta-voz destacou a liberação dos vistos para os norte-americanos. Segundo Rego Barros, no primeiro ano de funcionamento do visto eletrônico para norte-americanos, australianos, japoneses e canadenses, houve um aumento de 15,7% desses turistas no Brasil, resultando em uma injeção de 450 milhões de reais na economia brasileira. Agora, com a liberação dos vistos para os norte-americanos, a expectativa é de que essa medida aumente ainda mais a injeção de recursos aqui na nossa economia. O porta-voz falou também sobre o acordo feito entre os países para o uso da base de Alcântara. E outro avanço, destacado por Rego Barros, é o apoio dos Estados Unidos para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, grupo formado por 36 países que trabalham temas como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais. O porta-voz destacou as vantagens de o Brasil entrar nesse grupo. Legitimar o apoio internacional ao esforço na realização de reformas estruturantes. Facilitar a recuperação do grau de investimentos estrangeiros e nacionais. Sinalizar claramente ao mercado e à comunidade internacional o compromisso do Brasil com a economia aberta, previsível, responsável e transparente. O ingresso na OCDE trará ganhos ao cidadão na medida em que o país se aproximará das discussões e poderá trocar experiências com outros países sobre as melhores práticas na implementação de políticas públicas nas mais diversas áreas, tais como economia, educação, saúde, segurança, transparência, governança, tributação, meio ambiente e outras. Sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Chile, o porta-voz destacou a criação do ProSul, grupo que vai fortalecer a integração de países da América do Sul em questões como infraestrutura e parcerias comerciais. A criação deste novo organismo trará maior flexibilidade e possibilitará uma melhor coordenação, cooperação, integração regional, livre de ideologias, aberto a todos e 100% comprometido com a democracia e os direitos humanos. E outro ponto desse briefing à imprensa foi a nova previdência. O porta-voz falou sobre os pilares estruturados, aliás, pelo governo para as mudanças na regra da aposentadoria. A nova previdência está estruturada em quatro pilares fundamentais. Combate às fraudes e redução das ações judiciais. Modernização do processo de cobrança de dívidas. Equidade e criação de um novo regime de capitalização para as novas gerações. O ministro Paulo Guedes estará amanhã na Comissão de Constituição e Justiça para elucidar aos senhores deputados os detalhes das propostas da nova previdência. Então, há um esforço no nosso presidente, no nosso ministro Paulo Guedes, de se colocar à disposição para descortinar quaisquer dúvidas que, por acaso, ainda perseverem no âmbito da análise de vocês, jornalistas, que são tão importantes nessa tradução, mas principalmente no âmbito da sociedade, para que elas entendam, para que essas pessoas da sociedade entendam a dimensão do que é proposto, mas possam principalmente enxergar um melhor futuro para as próximas gerações e até para si própria. Olha, e a nova previdência é o principal assunto da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, que começou hoje em Brasília, e contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para conversar sobre a importância da aprovação do texto. Enquanto a proposta de emenda constitucional que propõe uma nova previdência aguarda relator na Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende uma mobilização de gestores para que seja aprovada. Para uma plateia de mais de 50 prefeitos, o ministro disse que o apoio dos gestores municipais é essencial. Eu acredito que seremos, teremos a reforma aprovada, porque isso interessa a todas as prefeituras do Brasil, isso interessa a todos os governos estaduais do Brasil, interessa ao Distrito Federal, isso interessa a União, interessa a todos nós. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino e nós vamos tomar a decisão certa. Durante a reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, o ministro disse que a nova previdência é necessária para garantir o futuro das novas gerações. Nossos filhos e netos, por falta de coragem nossa, de determinação e espírito de sacrifício nosso, nossos filhos e netos estão condenados a continuar neste mesmo avião, que vai cair por falta de combustível. Na proposta do governo para a nova previdência apresentada em fevereiro ao Congresso Nacional, os municípios também estão incluídos. Entre os principais pontos, servidores estaduais e municipais terão a contribuição aumentada para 22%. Os prefeitos, que também sentem os reflexos financeiros da atual previdência, apoiam a reforma. Boa parte da população entende que precisa ser feita uma reforma da previdência. Então, não aproveitar esse momento para que essa reforma aconteça é algo ruim. O secretário especial da Previdência e Trabalho acredita que o relator da proposta na Câmara será apresentado ainda esta semana e disse que esta é uma agenda nacional. Quem dará o ritmo é o parlamento. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ele me assegurou que essa semana será escolhido o relator da CCJ. Além dos prefeitos, hoje, uma coalizão de 11 setores industriais também defendeu a nova previdência para a retomada do crescimento econômico. Juntos, eles representam quase 40% do produto interno bruto da indústria e cerca de 30 milhões de empregos diretos e indiretos. O objetivo da Agenda Brasil, eu diria que, de forma resumida, seria a retomada do crescimento econômico de forma sustentada, de maneira que a gente possa assegurar geração de renda, geração de emprego. E para ter esse crescimento econômico é vital que se tenha um ajuste fiscal, daí o porquê da importância da reforma da previdência e da reforma tributária. A reforma da previdência é uma coisa que é maior do que um governo. Era um problema de Estado. Eu não estou pensando no José Carlos, estou pensando nas minhas netas, nos meus filhos. É eles que vão ter os reflexos positivos ou negativos de ser feita agora a reforma da previdência ou não ser feita a reforma da previdência agora. 173 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados em fevereiro. É o melhor resultado para o mês em cinco anos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, que foi divulgado hoje. O Brasil gerou 173 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. O saldo é mais que o dobro do registrado no mesmo mês de 2018 e o terceiro ano consecutivo de resultados positivos após os anos de recessão. É uma demonstração de que as mudanças propostas na economia no governo de Bolsonaro, que tratam de flexibilização, desburocratização, retirada de entraves e uma visão mais liberal da economia, passam confiança à economia real no sentido de retomar o processo de contratações. Depois de cinco meses desempregada, Carina faz parte do grupo que conseguiu uma vaga no mercado de trabalho no mês passado. Eu fiquei desempregada cinco meses, daí eu vi no site, no Cine, que eles estavam precisando de uma atendente. Daí eu trouxe um currículo, fiz a entrevista e passei. E hoje eu estou aqui até hoje e eu pretendo crescer profissionalmente na empresa. A gente sente, sim, que há algum tipo de crescimento, algo mais que positivo devido aos anos que a gente vem sofrendo perdas. A gente está esperando, sim, que esse ano seja um ano de crescimento. Em fevereiro, sete dos oito setores econômicos registraram crescimento. O destaque foi para o de serviços. A construção civil e a própria indústria também tiveram uma contribuição bastante relevante. E isso significa, indica uma retomada, sim, dos investimentos, uma retomada da formação de capital, o que pode significar, depender do desempenho da economia brasileira na geração de mais empregos no futuro. Segundo dados do Caged, a melhora no emprego no mês passado foi verificada em todas as regiões, com exceção do Nordeste. Na região Nordeste, o resultado foi bastante impactado pelos resultados do setor agrícola e aí, principalmente, na economia do açúcar. Mas a expectativa, mais uma vez, é que esses números sejam revertidos nos meses de março e abril, que são meses, tradicionalmente, bastante positivos para a economia como um todo. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou os resultados do Caged e disse que o governo quer muito mais. Segundo o presidente, somando os meses de janeiro e fevereiro, já são mais de 211 mil novos empregos. Doze peixes bois da Amazônia estão sendo reintroduzidos à natureza em um rio localizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Piagassu-Purus, próximo ao município de Beruri, a 170 quilômetros de Manaus. Esta é a maior soltura de peixes bois já realizada na história. A ação é coordenada pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os animais devolvidos à natureza foram vítimas de caça ilegal ou de captura acidental. O peixe-boi da Amazônia é uma espécie ameaçada de extinção. Saiu hoje o edital do Enem 2019. As provas este ano vão ser nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia as questões são de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo domingo será a vez das provas de ciências da natureza e também matemática e suas tecnologias. Este ano o sistema de inscrição do Enem vai permitir que o aluno inclua uma foto. Os surdos ou pessoas com algum tipo de deficiência auditiva poderão indicar ainda na inscrição se usam aparelho ou implante coclear. Além disso, vai ter espaço extra no final do caterno de questões para cálculos e linhas de rascunho para redação. As notas do Enem podem ser usadas no sistema de seleção unificada, o SISU, no programa Universidade para Todos, o Prouni, e no fundo de financiamento estudantil, o FIES. Além disso, o resultado do Enem também é aproveitado em faculdades públicas e particulares. A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga de 6 a 23 de maio em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou correios. Os pedidos de isenção da taxa irão de 1º de abril ao dia 10. Tem direito à gratuidade quem está no último ano do ensino médio na rede pública e os candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede privada com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Aqueles que declararem estar em situação de vulnerabilidade e estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais também podem pedir a isenção. Em todos esses casos, é preciso comprovação. O resultado da isenção sai no dia 17 de abril. E atenção! Se você conseguiu a isenção no ano passado, mas faltou a prova, vai ter que se justificar e enviar documentos que expliquem o motivo. Se não entregar os documentos ou se a justificativa não for aceita, não tem jeito. Este ano vai ter que pagar a taxa. Olha, o Enem oferece atendimento especializado para pessoas com deficiência. Tem ainda apoio específico para gestantes, mulheres em período de amamentação, idosos e alunos que precisam de atendimento médico constante. As inscrições vão de 6 a 17 de maio. Em outubro, o candidato terá acesso ao cartão de confirmação com data, hora, local da prova e opção de língua estrangeira. O país está em alerta contra a dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos passou de 62.900 nas primeiras 11 semanas de 2018 para quase 230.000 no mesmo período deste ano. O aumento chega a 224%. O número de óbitos pela doença também teve aumento de 67%, sendo grande parte no estado de São Paulo. Por isso, o alerta do Ministério da Saúde para que todos reforcem os cuidados. E não deixar água parada é fundamental para quebrar o ciclo de reprodução dos mosquitos. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília 99867 8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.